Você reconhece isso daqui? Mapa. Mapa da onde? No mundo. Olha, vê bem, da onde que é esse mapa aqui? Não sei não. Não sabe? Deixa eu ver. Deixa quieto que eu vou aqui. Beleza, sai correndo. Não sei, sai correndo. E aí pessoal, eu sou o Guilhermeida. E bom, hoje é dia 26 de dezembro, então eu quero desejar atrasado aqui um Feliz Natal pra você e pra todo mundo da sua família. Espero que você tenha ganhado aquele presente que você tanto sonhou. Que no meu caso é o seu like. Por favor, me dá esse presente de Natal aí, deixa o seu like no vídeo. E bom rapaziada, Natal é tempo de descansar com a família. E o meu caso não é diferente. Eu estou aqui em São Francisco, nos Estados Unidos, passando uns dias com a minha família. Mas fica tranquilo que sim, eu vou gravar uns conteúdos que vocês me mandaram aqui nos Estados Unidos. Mas pra não deixar a semana passar sem vídeo, eu fiz aqui um compilado com as piores, eu disse piores respostas que a gente recebeu esse ano aqui no canal. Só a nata da nata. Só aquelas paradas que quando falavam pra mim eu ficava, puta, não é possível que esse cara falou isso. Então pessoal, quando você terminar de ver esse vídeo aqui, deixa nos comentários qual, na sua opinião, foi a pior resposta do ano. Qual foi a mais inacreditável. Bom, sem mais delongas, Feliz Ano Novo, Feliz Natal e vamos pro vídeo. Qual que é o seu nome? Luciano. Sou Guilherme, prazer. Luciano, você reconhece isso daqui? Mapa. Mapa de onde? Não. Olha, vê bem. Da onde que é esse mapa aqui? Não. É o mapa do Brasil. Sim. Você reconhece isso daqui? Sim. O que que é isso daqui? O mapa do Brasil. Isso é o mapa do Brasil. Aliás, é do estado de Cisapá. Do... Não. É o mapa do Brasil. Calma. O que que é isso daqui? O mapa do Brasil e do estado... É. São todos os estados. Isso. Eu quero que você aponte um... Pra qualquer estado aqui do Brasil, e me fale qual que é esse estado aí que você apontou. Ai, caraca. Nem o meu, tô reconhecendo onde ele tá. Qual que é o seu? Minas. Minas é grande. Tenta dar um chute aí. Onde você acha que é Minas? Eu não tenho a mínima ideia. Ou é esse ou é esse? Isso, é o segundo. Esse aqui. Esse. Deixa eu ver. Deixa aí. Deixa que atua aqui. Estou prestes. Beleza. Só correndo. Não sei. Só correndo. Isso vai ser meio difícil. Vai, eu vou arriscar. Vai. São Paulo. Não. Não? Não, é o distrito... Goiás, desculpa. Mas São Paulo tá pra onde? Ah, não consigo não. Eu subi. Olha, eu acho que é aqui, ó. Não. Não é também? Não. Ah, se não é aqui. Ah, tá por aí. Não, um pouquinho mais pra cima, mais pra cima. Aqui, aqui? Aqui. Não, aqui. Ai, pequenininho. Esse aqui. Você acha que é o Acre? Onde é que eu acho que é o Acre? O Acre, é. Ah, deve ser bem aqui, rostidinho. Quase. É do outro lado. É aqui. Eu vou te mostrar uma bandeira aleatória aqui de um país. E vou te perguntar, da onde é essa bandeira? Tá bom? Vamos lá. De que país é essa bandeira aqui? É da... Síria. Síria? É? Gente, que medo de estar falando tudo errado. Não é? Deita de novo. É do Irã. Não. Essa aqui é da China. Essa aqui é mais fácil. Portugal. Quase. Fica do lado de Portugal. Portugal. Qual é esse com um I? Inglaterra. Não. Espanha. Espanha. Canadá. Canadá? Não. E tenta mais uma vez. Se não, eu te falo qualquer. Sem ideia. Essa aqui é da Inglaterra. Só pra terminar. E essa aqui? São Paulo. Não. Essa aqui é... Quem descobriu o Brasil? É do Portugal. Portugal. Oi. Dona Selma, que língua que a gente fala no Brasil? É brasileira. A língua é brasileira? Sim. Tá. Ok. Agora, cara, uma pergunta mais boba aqui. Quando você bate a cabeça, você faz um calombo ou um colombo? Acho que um calombo, né? Quem descobriu o Brasil? Calma aí. Eu entendi a pegadinha. Fugou, mano. Deu tela azul. Tela azul total. Quem descobriu o Brasil? Colombo. Quem? Colombo. Descobriu o Brasil? Sim. Foi o Colombo? Sim. Não foi o... Colombo. Calma. Quem descobriu o Brasil? Colombo. Não foi o Pedro Alves Cabral? Você me pegou, viu? Quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo. Não, Pedro Alves Cabral. Desculpa. Nossa. O que que aconteceu aí, mano? Não sei. Você bugou? Buguei. Quem descobriu o Brasil? Colombo. Foi? Agora é mais difícil, mano. Vamos ver. Ixi. Isso aí é difícil, hein? Isso aí é da... da Arábia. O que você confunde com Uruguai e com Argentina? Eu... Uruguai? Não. Que é uma Argentina. Isso aqui? Argentina. Argentina? Uruguai. Uruguai ou Argentina? Uruguai. Argentina. Você tava certo antes. Pó psicológico. Pó psicológico aí. Argentina. Argentina? Argentina? Uruguai. Argentina, tá certo. Argentina. Argentina? Uruguai. Não, é Argentina mesmo, pô. Essa. Ah, essa você sabe. Não é Estados Unidos. Não. Essa aqui. Estados Unidos ou... Não. Não. Essa aqui. Estados Unidos? Não. Essa aqui é da França. E essa? França. França... França já foi, não foi? Foi. França já foi. Essa aqui é da Itália. Eu vou te mostrar a imagem de alguns planetas aqui. Eu vou pedir pra você me falar quais são eles. Demorou? Sim. Que planeta é esse aqui? Ah, o maré é um pacífico. Então, isso aí... Você nem respondeu. Ó, eu vou te dar uma dica então. A gente mora nesse planeta aqui. Planeta? É o primeiro planeta depois do Sol. É o planeta mais próximo ao Sol. Plutão, é? Plutão? Plutão não. Não, o planeta... Plutão no caso é o mais distante do Sol. Esse aqui é o mais próximo. É o... Egípcio? Eu esqueci o nome. Mas com M. M? É. Marte. Outro. Putz, não sei lá. Esse aqui você consegue falar? Esse é... Plutão? Não. Esse aqui é o maior planeta do sistema solar. É... Egípcio? Não. Esse aqui, na minha opinião, tirando a Terra, é o mais fácil. É? É. Não é a Terra. Não é a Terra. Não é a Terra. Só a Terra? Não. Plutão? Não. Então tá longe. Espera. Faz com M. Mercur? Mercur já foi. Já foi? É... Mar... Mar Vermelho? Estou pegando uma foto de uma mapa. Sim. Eu quero-vos, que me diga onde é essa mapa. Unas Statisticsas Portais. Isso não é correto. Mas... Vamos ver... Unas nessa gíria... É segundo Behinda. Não tá longe Porta. Gente... とis... Então, tem um pouco, onde é essa mapa? Texas? Não. África. É Austrália? Não. Eu não sei. África? Não. Não sei. North Carolina? Não. Não. Eu não sei. Então, isso não é na América do Sul. Oh. Caramba. O que é isso? O que? O que? O que? O que você disse? O que é isso? Ok, ok. É tipo, aqui é a América do Sul. E nós temos a América do Sul. É lá embaixo. Oh meu Deus! Então vamos lá. Gabriela, em que país está localizado o canal do Panamá? Panamá? Meu Deus! País? É. Não sei se é Paraíba... Paraíba? Não. Eu vou te repetir. Em que país está localizado o canal do Panamá? Brasil? Panamá. Canal Panamá não conheço. Canal do Panamá está localizado no Panamá. Ah, no Panamá mesmo? É. Sim, mas Panamá no Brasil? Não. Paraná é no Brasil. Panamá é um país. Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo... Meu... Ah, eu não sou bom com temas religiosos. Que ano que a gente está? 2019. Ou seja? Mil anos antes de Cristo. Ele nasceu... Não. Não entendi o que você falou. Mil anos antes de Cristo. Você acha que Jesus nasceu mil anos antes de Cristo? Não. Ele não tem como nascer mil anos antes de Ele mesmo. Qual é o nome da galáxia que a gente vive? Não sei. Ó, Jnadi, começa com via. É via... Via satélite? Deixa eu te perguntar aí. Que ano que a gente está? Dois mil e...? Dez. Dezenove. Dezenove? Caramba, você é viajante do tempo? E por último, vamos lá. Mais uma só para ter bônus. Que língua que a gente fala aqui no Brasil? A língua, a língua que a gente fala. Brasileiro? Português. É, português. Português. Que zoa? Que zoa? Que zoa? Que zoa?